Hoje o canal Doutor Ajuda tá aqui com a Elisângela do Instituto Horas da Vida. Olá Elisângela, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aqui um pouquinho como é que funciona o Instituto Horas da Vida. Horas da Vida, na verdade, é uma instituição que ela coordena, na verdade, e também estimula o voluntariado na área de saúde. Conta pra gente como é que tudo começou. Tudo começou, na verdade, por conta de um trabalho voluntário que um dos fundadores, que é o doutor João Paulo Nogueira Ribeiro, médico geriatra, já fazia no consultório dele. Então, na verdade, ele percebia a demanda, né? Muitas pessoas procuravam diversas formas falando, olha, eu tenho uma pessoa carente, será que você não poderia atender? Eu tenho uma pessoa na família que precisava de um atendimento e ela não tem condições de pagar, será que você poderia atender? E aí ele começou a absorver essas demandas, mas o volume era imenso, né? Ele falou, nossa, isso não tem fim e só eu realmente não seria possível atender todo mundo. Ele, além do consultório, ele sempre foi empreendedor, então ele tinha já um sócio numa empresa de softwares pra consultório médico. E aí, quanto mais eles iam ajudando esses profissionais a organizarem as agendas, eles percebiam que tinham algumas lacunas ali, né? Alguns horários vagos. Pensaram, falaram, não, será que essas pessoas também não poderiam ajudar? E eles começaram a informalmente convidar as pessoas que eram mais próximas, em várias especialidades, a pessoa se tornar um grupo, né? Ativo, que começou a receber esses pacientes nos consultórios. Só que aí a coisa foi ganhando corpo, ganhando corpo, isso foi em 2012, e em setembro do ano seguinte eles perceberam que realmente isso já era um projeto social e que eles precisavam estruturar. E aí surgiu o Instituto Horas da Vida. Nós, profissionais da saúde, podemos doar horas do nosso trabalho pra população carente. As pessoas que eles atendiam eram as pessoas que não tinham condição, não é isso? Exatamente. Sempre pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, mas que estavam apresentando algum problema de saúde. Quem que pode ser atendido pelo Instituto Horas da Vida? Hoje, na verdade, até por conta dessa demanda em saúde ela ser muito grande, eles acharam melhor criar alguns critérios, né? Então, hoje a gente não atende diretamente o paciente, o paciente não procura o Horas da Vida diretamente. Temos algumas ONGs, hoje são 14 ONGs, que são credenciadas ao Horas da Vida, nós chamamos de ONGs beneficiárias, que elas têm acesso ao Horas e seus assistidos podem ser atendidos pelos médicos voluntários do Horas da Vida. Então, se uma pessoa que está assistindo a gente, por exemplo, quiser ou precisar de um atendimento com Horas da Vida, o que ele poderia fazer é procurar uma ONG dessa, ou então ele teria que ser, de alguma maneira, ser atendido por essa ONG, e essa ONG que vai encaminhar para o Instituto Horas da Vida, não é isso? Exatamente. No nosso site, né, então, se você entrar lá no www.horasdavida.org.br, tem uma página específica que você vai ver quais são as instituições, né? Então, são instituições que fazem trabalhos bem diferentes, algumas trabalham com crianças, outras com idosos, enfim. As pessoas podem entender qual é o trabalho dessas instituições e estabelecer esse contato. Graças ao Horas da Vida, eu consegui encontrar a doutora Roseli Freitas, que ajudou minha família completamente. Só tenho a agradecer a ela e o Horas da Vida. Qual a população que a gente está falando que o Horas da Vida consegue atender? Qual que é o público? Dentro dessas 14 ONGs, assim, todo ano a gente faz um mapeamento populacional, que é um questionário para entender o perfil e justamente o tamanho dessa população, né? Então, hoje nós atendemos todos os assistidos diretos dessas ONGs, seus familiares também diretos e funcionários dessas instituições. Então, a gente está falando de um universo de 90 mil pessoas que podem ter acesso a 31 especialidades. Na maioria das vezes com profissionais médicos, né, em várias especialidades e também de áreas de apoio. Então, você tem um nutricionista, fisioterapeuta e mesmo odontologia. É possível, sim, a gente conseguir administrar esse tempo e reservar um tempo para a gente dedicar para alguém. Quantos profissionais de saúde participam desse projeto do Instituto Horas da Vida? Atualmente, nós temos 2.500 profissionais de saúde que atuam no Horas da Vida aqui em São Paulo, né? O nosso recorte atualmente ainda é dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente tem a intenção de levar o projeto para outros estados, mas 2.500 aqui só na cidade de São Paulo. É bom ressaltar que esses 2.500 profissionais, eles são voluntários, né? Então, eles não recebem nenhuma remuneração por realizar esses atendimentos nos seus consultórios. O processo do Horas da Vida funciona de uma forma bastante estruturada. Começa quando uma pessoa que é assistida por uma das ONGs procura o serviço social e prova que ela faz parte do sistema de saúde, que ela tem a carteirinha do SUS, que ela tentou um atendimento e não conseguiu e aí ela procura aqui o Horas da Vida. Que outras atividades o Instituto Horas da Vida faz? Bom, além do atendimento eletivo, que a gente considera que são atendimentos com horas marcadas no consultório desses profissionais voluntários, nós também realizamos mutirões de saúde, né? Então, muitas vezes a gente, quando tem um volume muito grande numa determinada especialidade, a gente faz esse atendimento na ONG ou no consultório de algum médico voluntário, né? Então, temos os mutirões, temos ações educacionais para a saúde, porque um ponto que também a gente ressalta muito é que a importância do paciente ser o protagonista da sua saúde. Então, nós temos um calendário de palestras e oficinas de saúde que são realizadas anualmente em todas as ONGs assistidas. O foco dessas palestras, o que é? Mais prevenção? Então, é como orientar as pessoas a se prevenir, esse tipo de coisa? Isso. Nós temos questões, às vezes, até básicas, né? Então, como lavagem de mão, escovar os dentes, né? Há questões que são mais relevantes, como prevenção de gravidez na adolescência, enfim. Os temas são variados, mas seguem nessa linha realmente da prevenção, né? Então, além também do calendário de palestras e ações educacionais, vale ressaltar que o programa, ele contempla a realização dos exames desse paciente, se ele precisar, e mesmo dependendo do tratamento, doação de óculos de grau. São laboratórios hoje que dão exames, óticas dão óculos, laboratórios farmacêuticos dão medicamentos, e sempre que possível, os médicos voluntários do Horas da Vida prescrevem medicação que é gratuita e pode ser retirada no SUS. Qual que é o perfil de paciente que vai ser atendido pelo Instituto Horas da Vida? Na verdade, o recorte do Horas da Vida é baseado na atenção primária. Então, você está trabalhando com queixas de baixa complexidade, né? Então, eu vou dar um exemplo. Ela está sentindo uma dor de cabeça, né? Então, aquilo é um mal-estar, ela não sabe exatamente se ela tem algum problema. Pode ser uma pressão alta, né? Então, pode ser uma doença crônica que não está realmente controlada. Então, a gente não trabalha nem com urgência, nem com emergência, né? E quando isso foi criado, tinha toda uma intenção por trás. Porque o doutor João Paulo, quando ele analisou o cenário das demandas de saúde, ele percebeu que 80% das demandas de saúde estão dentro desse recorte de atenção primária. Ou seja, se você tratar as pessoas dentro da atenção primária no período correto, você vai evitar que se torne realmente uma urgência ou uma emergência. Então, você vai realmente gerar uma contribuição relevante para a saúde do país. A gente está aqui não para competir com o SUS, nem ser um plano de saúde. A gente está aqui para diminuir as lacunas que o serviço, por vezes, pode oferecer. Eu acredito que é através do apoio a organizações como essa que nós vamos transformar a relação entre nós e a sociedade em que nós vivemos. E como é que as pessoas que estão assistindo a gente podem ajudar o Instituto Horas da Vida? Qualquer pessoa pode ajudar o Horas da Vida, né? Então, uma pessoa pode fazer uma doação por meio do nosso site. Além disso, os profissionais de saúde também têm como fazer um cadastro. No site do Horas da Vida tem uma área exclusiva para o voluntário, em que ele vai entrar lá, vai ver quais são as especialidades que nós temos demanda para poder ajudar. E empresas também, né? Então, empresas da área de saúde, como óticas ou mesmo laboratórios, que inclusive nós estamos precisando. Ou empresas de outros segmentos, porque nós também realizamos projetos patrocinados para empresas para levar a saúde para outras regiões do Brasil. O link do site Instituto Horas da Vida vai estar aqui na descrição desse vídeo. E para finalizar, Elisange, eu quero saber qual é a sua sensação de trabalhar no Instituto Horas da Vida? É um desejo realizado. Eu trabalhei 20 anos também em empresas e num dado momento da minha vida eu percebi que trabalhar com uma causa, trabalhar por um propósito, aquilo te dá muito mais motivação, né? E você saber que do outro lado daquilo que você está fazendo, você tem milhares de pessoas que podem se beneficiar ali com aquela iniciativa, é algo que realmente não tem preço. É isso aí. A intenção do Canal Doutor Ajuda com esse tipo de entrevista é exatamente essa, é promover instituições como o Instituto Horas da Vida, que são instituições sérias e que ajudam as pessoas, e ao mesmo tempo servem de exemplo para as pessoas que estão assistindo a gente, que uma pequena atitude pode ajudar muita gente. Parabéns, Elisange. Obrigada. Parabéns vocês. Vamos que vai. Você está gostando do Canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do Canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.